O projeto de promoção de uma cadeia de pesca integral e sustentável denominado Amger de Ceoluta foi apresentado esta quinta-feira em São Vicente. O projeto desenvolvido através de uma parceria entre a Associação de Peixeiras de Mindelo e duas ONGs espanholas está orçada em meio milhão de euros e conta com o financiamento da Cooperação Espanhola para o desenvolvimento. O projeto de promoção de uma cadeia de pesca integral mais inclusiva e sustentável que promova o acesso aos direitos de mulheres e jovens na costa de São Vicente, denominado Amger de Ceoluta foi apresentado na meia desta quinta-feira no Museu do Mar. De poucas palavras, a Presidente da Associação de Peixeiras de Mindelo, Maria Mota, espera que tudo decorra da melhor forma. O projeto foi apresentado em conjunto pela Vice-Presidente da APM, Maria Mota Silva e pelas responsáveis das duas ONGs espanholas parceiras na implementação do projeto Estibaliz Tabua, da Paz e Desenvolvimento, e René Ferreira Merria, da Coopera. Um dos objetivos é melhorar a situação socioeconómica da população ligada ao setor da pesca artesanal na costa de São Vicente, Mindelo, Calhau e São Pedro. O objetivo principal inicial do projeto é melhorar as condições socioeconómicas das peixeiras e pescadores de São Vicente. Esse é o centro das nossas preocupações. Então, fazer, por tratar de fazer uma cadeia de pesca mais integral, mais sustentável, de maior aproveitamento e nomeadamente com a liderança das mulheres e dos jovens. Achamos que as mulheres e os jovens estão a enfrentar, ainda agora, desigualdades, exclusão, alguns tipos de violências e achamos que é uma oportunidade para melhorar a sua liderança e mesmo o seu protagonismo no âmbito social, econômico, político. Para o Ministro do Mar, é importante a valorização do nosso maior recurso, que são as pessoas. E é por isso que empoderar as peixeiras e as associação em São Vicente, dando aqui no centro, no nosso museu e na réplica Torre de Belém, um espaço para o seu espaço social, é não só um ato simbólico de apoio, mas um ato de empoderamento, de parceria e de cooperação. O projeto Amiger de Teoluta envolve associações locais de peixeiras e pescadores e trabalha também com instituições públicas e privadas de Cabo Verde, desde o Ministério do Mar, Câmara Municipal, ICIEC, OMCV e Câmara de Comércio. O projeto tem a duração de 21 meses, já está em andamento. Tem financiamento da Cooperação Espanhola para o Desenvolvimento em meio milhão de euros. No mesmo momento, a Associação de Peixeiras de Mindelo ganhou uma sede no edifício do Museu do Mar.